Música Sou eu Quem fez o ensinamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento E digo o mar Pra que você Não vai passar Sou eu quem Quando o céu derrubar Chuvar Mando de luva e a terra E no grão Pois tenho em minhas mãos Todo poder Sou eu Quem abre porta Fecha a porta Abre cova Fecha a cova Põe na prova Tira a prova E faço ressuscitar Eu mando em cor Ninguém Sou o lado Sou eu que Quebra-lá-los E corta os passos Para o meu povo Vibrar Eu entro na fornalha E o fogo não me Queima O caminho Sobre as alas Amor e terra seca A calula Tempestade E o forte Curacão Com pedros E bucilas Muralha Vida ao chão Com as lenhas No sopro Abrir o mar Amor e terra seca E eu faço Contar o tempo Sou Deus E tudo Vejo Mas o turismo Quebra-lá-los 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 E o meu A despeito Eu mando e desmano Eu faço e desfaço Enquanto o início Eu quero Arquivar Estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Abrindo portas Fechando provas Estou descendo Ache a hora A vitória É a conta que eu faço Para que eu trabalho Faz a minha hora E esse mal desfaço Pode escutar comigo E pelo que eu te digo Eu te livraria Tu sou fiel Sou meu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No que a futura eu sou No seu filho eu sou Na tua intenção Na tua vida eu sou Eu sou Estou desvindo Eu mentindo Exalto o milhar Da boca tem o chão Se for preciso Eu entro nessa terra E provo que você tem Eu entro nessa terra Eu entro e desvindo Eu traço e desfaço E quando eu vencer Eu não quero a que ponto mais Vem buscar hoje no fogo, sou meu tiro e caminhão Acabe o coração e mesmo que estou te dizendo Estou passando, sou operando Estou agindo e estou te trabalhando Abriendo portas, fechando portas Estou descendo hoje com a vitória Cada dia eu faço, na hora que eu trabalho Faz a minha obra e esse longo espaço Para descontar comigo, entrego o que eu te digo Sou meu de livramento, sou meu Sou meu, sou meu Na tua vida, na tua família Na tua saúde, o meu filho O Deus dos meus, teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço o rei, também tiro de todo Estabeleço o rei, também tiro de todo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você é melhor Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você é melhor E provo que você é melhor O que você é melhor E provo que você é melhor Obrigado.